E aí, meu biririco, né, meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, vídeozinho de GTA RP. GTAzinho roleplay, vídeo de qualidade, na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dozes da cidade estiverem vendo esse vídeo, quiser me gratificar aí com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né, mano? Vai que cola, né? Vídeozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir uns vídeos de RP, que nem você, porque se você tá aqui, você deve curtir e assistir uns vídeos de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir uns vídeos de RP. Não tá a Ferrari. Tem um ferro velho ali no antigo Eloy Santos. Ah, ali no antigo Eloy Santos ali. Não, 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 porra. Perrei. Gente. Positivo, dois caras. Fala um caminhão lá, ó. Aonde? Lá no antigo Eloy Santos, pô. Entra lá, passa lá, por lá. Entra aí. Vai reto. Pode entrar aí, pô. Entra, pode passar reto aí. Ó, nem chance, vai ser metralhado, pô. Na moral. Nada, nada, nada. Minha PT não faz nem cosca ali. Nada, nada, nada. Deixa eu ver o negócio. E a minha vai virar realmente o Merso. Tem no chão aí, que que é isso aí? É pacote que tem que isso no chão aí. Pente. Ahn? Pente, pente. Pente. Pente de quê? Pente, ó, alugado. Taca fora, pô, não parece pra nada desse caralho, hein? O cara lá tá lá, caralho. Eu sei, cara, ele só passou os taelhos. Matou. Matou. Nossa, quase que morreria, pô. Tô vivo, cara. Esse cachorro foi atropelado, ficou que nem um pamonha parado no meio da estrada. Quase vai. Aí, cachorro. E aí? Esse vagabundo do... da cerola ali, ficou parado no meio do asfalto, foi atingido por um robôzono. R6, sei lá. Ah, não tem nada nessa porra. Cara, aí, ó. Brasil? E aí, pai? Cês vede o que aí? Oi? Cês vede o que aí? Cês vede o que aí? Cês vede com alguma coisa aqui, ó? Não, pai. Ah, é que cê tá... Que aqui é o local da antiga consi? Life, hein, inglês. É, bagulho de YouTube, tá ligado? Pô, coisa boa. Caralho, que bagulho massa. Tão fazendo o que aí? Vão fazer live alguma coisa, pô? Vai live, mais tarde tem live. Coisa boa, coisa boa. Que hora vai ser a live? Cara perguntou que hora vai ser a live aqui que nós vai fazer. É, não existe. Às horas eu tô pacotado. Eu quero saber que aqui não tinha carro moscando não, aí, vamos saber. Mas o cara tava na porta ali, pô. Mas só não tava vendo. Não ia adiantar. Aí de começar a passar a chave, cadê a chegar? Ia, cabe-se perto. Aí tem que parar, o que tem que fazer, né? Pode continuar, né? É, pode continuar, pô. Ele tava passando quando ele não tava. Só fala, e aí, meu consagrado? Só tô vendo seu carrebão, meu de tudo. Eu não fui. Mas não vou, mano. Eu não fui porque eu pensei que era aquele cara. Aham. Não, já cheguei a consagrado. Foi aqui que pediu o chaveiro. Ah, vinha a reserva, papai. Ai, que sonho. Não dá, tem quatro caras armados. Os caras ficam todo dia com a 47 aqui. Malo, malo. Foi da forma que o Zé morreu. Ah, que triste. Morreu não, né, pô. Ele desmaiou que ele tá aqui com nós. É, desmaiou, desmaiou, verdade. Coisa boa. Até agora que eu fui armado, aquele cara foi audacioso de vir atrás ainda. Já tinha matado. Pronto, vai. Acerola, eu pensei que era o draw ou tava só? O draw e o LC? Sabia que era acerola ou não? Com eles aí, com eles aí. Eu. Sai da rua. Aquela lamba ali dessa cor aqui vai ficar lindo. Um cheque, que eu vou. Boa, boa. Coitinho, 5 segundos. Sai do P1 aí, vara. Sai do P1. Sai do P1. Sai o C. Sai o C, sai o C. Eu vou tirar ele do P1. Sai o C. É que tira, não é ideia. Tem que descer e entrar segurando o F. Vai lá, tenta aí. Ai, vagabundo. Pra chegar de ouroboa. Viu com a minha cara? Cê tá me mexendo, cara? O que é, cara? Pois não, senhorita. Vai lá atrás lá, cara? Já foi lá atrás lá? Do murinho lá? Pra ver se é um carro? Não, não. Ah, sempre, sempre. Uma vez eu passei lá. Passei lá. Atrás do murinho e a facção de arma. Da nada. Da nada. Ah, tem gente lá. Já vi daqui. Pega a mão. Já vi, já vi. Só passa por aqui mesmo, vira. Vai embora. Por aí não, cara. Onde eu marquei lá, tá? O cara parece que eu fudei de perder o carro. Toma a p***. Eu roubei todos os roupos onus aqui ontem. Tinha antes dois reais. Faltando dez minutos pra errar, já chegou. Eu tô aqui. Que coisa boa, p***. Por aqui não dá. Tá lá, lá, lá. Tá lá até agora aquele carro, véi. Lá, 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 no posto. Aí, 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 rodou lá, rodou lá, rodou lá, rodou lá, lá, no carro atrás. Atrás, atrás. Eita, p***, p***, vai. Bestão, bateu no carro do caro. Vai chutar o carro do cara. Bora x1k você, mano, mano. Bora, mano, mano aqui. Me solta aí. Ah, lá, 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 lá o covardão. Ah, lá, o covardão. Caraca, véi. Vai chutar o carro do cara. Você é um bunda mole, você é bunda... Ué, deixa eu dar um negócio aqui. Tá porra! Tá porra! P***, sem violência aí, rapaziada. Ué, é que p***. Algemi corre, né? Algemi corre, né? Sabe que ia tomar um pau. É, ó, pra você ficar de boa aí, ó. Uma vodka pra você. Ai, pegou mesmo lá. Rapaz, o cara ia deitar ele no soco. São da... Da Galaxy. P***, parceiro. Você é da rua, eu presumo? Agora não. Quero comer, não. Acho que tem um carro lá na frente do posto, lá, ó. Achar não é certo. É muito rápido esse carro aqui, véi. Ali vem muita coisa, não. Vou achar aqui, viu, sei lá. É bom demais pra dar fuga, viu, mano. Rui? Rui. Prefere o R-34. Prefere o R-34, mano. Mas ele foi, né? Fado, ele é fado. Eu sei, mas ele é... Bosta alta, né? Imagina. Melhorou. Tá ali, ó. Lá um robôzão lá embaixo, lá um robôzão lá embaixo, caralho. Eu vou, eu vou de novo. Deixa eu ir lá. Vai, vai. Então vai, vai. Agora você cai, agora você vai, véi. Agora você cai, você vai. Aqui não é um burro. Deixa eu... Encosta mais o carro aí, pra nós ver ele tomando no bote. Os caras aparecem. Nossa, que arrepio, dor do coração, mano. Tava aberta! Tava aberta, cara! Rodeia mais ali, vê se nós achamos alguma coisa. Que graça, um presente. Coisa boa, rapaz. Tem nada no porta-mala, não? Tá lá na frente, lá, ó. Na frente, lá. Aqueles carros pararam lá na frente. Bora ver se eu levo. Eita, caralho, batida. Bora. Fala, tu. Fala, tu. Me dá uma carona até a favela lá. Sou, sou taxista, não? Oi, tudo bom? Oi. Baú disponível, não. Oi. Oi, alô. Fala aí. Bora, bora, bora saltar? Bora. Faça as coisas, não. Vai, que, pê? Vou roubar aquele carro aí. Tá, pô. Tá, pô. por que você fez isso aí pai foi sem querer foi sem querer eu pago o preço do cara lá eu vou para graça rapaz foi feio mano noel não se faz não paizão o que você tá atacando caralho você conseguiu safar ainda mano que bom conseguir o cara não viajar peguei o id dele peguei o id dele pegou peguei esse alô o cara só colocou o carro do posto mandou de propósito depois da crença da crença é louco que se apagou normalmente o carro só o que eu não sei se é verdade o pai de na área 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 na parte da casa porra o placar de cara de cara da tronquinha então ele não importa mal o quanto o que ele logo pela porta não vai no porta-malas na porta-malas Claro que vai, enquanto eu tô trancado vai, arroba. Vai não, vai não, vai não, não vai não, não vai não. Tô batendo o que? Você tem que sair da barra VHS. Trancado cara. Eu também. Tá trancado velho, abre esse trem. Aquela da bike passou em cima de menos ideia. Bora. Não pra ver nada no VHS, filmando. Dá espaço V e... V e H e S. V e H e S. V e H e S. Pra ver o carro, né? Ah não, isso aí agora é pra você ver os veículos que tá fazendo táxi. Vai ver a velocidade do carro, status, full... É... É... V e Tune. V e Tune. V e Tune. Ó cara rapaz. Compartilhando o link de... Outro DC no e-mail. isso vai tomar dever gostoso tá gostosinho liger.ax por que é aqui ó um lugar que o r-34 passa que a mercedes não passa no outro lado ali passa aí o r-34 passa aqui lá na frente que é mais apertado peguei eu peguei o r-35 tá mais um novo e eu não posso ver a barraquinha aí velho minha casa aí ó outro tudo mais coisa não sei louco você tá tirando vai pagar maluco você não foi com a minha cara olha minha caixa aí mano e cara está mexendo né fala aí bom bom de orgulho acho um emprego emprego prega na minha bunda que você vai achar um emprego coisa boa cê viu bora roubar o bora roubar o ferro velho onde eu marquei tega vai lá velho rápido devagar as plantas tá roxa que tem que esse aqui mano ah não pô marquei errado peraí ali na minha casa peraí 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 já passa ali ó atrás do barbeiro qual foi o bora que você tá certo calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí os cara deixa focado por aí ó porque lá tá muito na cara porque lá tá bom bom aí você ganhou aquela moto boa aí aberta aberta velho os cara tava carregando a moto por droga o cara feitou para a gente lá mais demais mano o cara passou lá atrás do ferro velho atrás de nós ah que serão e aí e aí e aí e aí e aí vai pegar nunca só em 2060 o as folhas quase árvore tá roxa para vocês também aí é para mim a gente sabe a época vai fazer aqui na represa o palma você vai dar ó Eita, ganhei 5 lombari, 50 lombari, que eu vou fazer com esse lombari velho? Vou fazer um frito, porra. Ah, toma a mão. Poçãozinha com... Lombari aqui, rapaz. Vai pegar nunca. Pô, as árvores tá roxa, violeta pra mim, mano. Por quê? Vou abaixar o volume desse carro aí. Pupupupupupupupipupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupu. Sangue Imasso momento. Aqui, 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 aqui mesmo, aqui, aqui mesmo. Vai aonde? Vai devagarinho. Vai lá. Vai na manha. Vai muito rápido não, po. Tem que ver o carro de longe. Ainda bem que o forró estava queimado. Isso você quer. Entra lá na pagola pro troro. To maluco né, vai tomar tiro assim. da nada deixa eu ir a pé então, para um pouquinho pra trás uma corzinha rapaz as árvores ta roxa pra mim nunca vi isso abastece a porra aqui abastece aqui desgraçado que é abastecer? abaixa 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 que maria gurizada que treta que eu me meti ta cheio de cara lá embaixo só que lá no finalzão da favela fala pra ele pegar nois aqui eu ta cagando de medo rapaz me achando que um cara de uber é zé camina janela rapaz ta cheio de cara lá em mano e nada posso estar na frente fala salve ta fugindo da pm aqui carai esse aqui foi treta olha só o seu ia sair pela boca aqui cara não to entendendo isso aqui não as árvores ta roxa que treca é esse mas que eu fui tomar banho agora em cachoeira ainda coisa boa rapaz que os vídeos ta pocando hein viado e esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se inscreve no canal deixe seu like e manda pra aquele amigo seu que curte um rp né cara você já ta ligado que tem que fazer tudo isso deixe um comentário ai falando o que vocês achou do vídeo e é nois mano tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho